Numa casa portuguesa Numa casa portuguesa Numa casa portuguesa Numa casa portuguesa Mais o sol que bate nela Basta um pouco, um pouco chino para alegrar Uma existência sem gel É só o amor, pão e vinho e um caldo verde verdinho A fumar na tigela Só trope o paredes calhadas Um cheirinho ao morfim Um cacho de vasqueiradas Duas rosas num jardim São José da Zuleixo Mais o sol da primavera Uma promessa de beijos Dois abraços A minha espera A minha canta portuguesa, com certeza É com certeza uma casa portuguesa São José da Zuleixo É com certeza uma casa portuguesa, com certeza É com certeza uma casa portuguesa, com certeza É com certeza uma casa portuguesa, com certeza Então, uma casa portuguesa, com certeza Oふ